MX no beat, viu? Não confunda Eu sou MC, madama e pode chamar de lobão Hoje aqui na rave, ninguém dorme não Pode avisar que aqui nois tem disposição Pode avisar que aqui nois tem disposição Olha só, vem que vem, olha só, vem que vem Eu peguei ela de quartão, foi lá na treta, olha só Porra, dona, tchecaça, porra, dona, tchecaça Olha só, vem que vem, olha só, vem que vem Eu peguei ela de quartão, foi lá na treta, olha só Porra, dona, tchecaça, porra, dona, tchecaça Eu sou MC madama e pode chamar de lobão Hoje aqui na rave, ninguém dorme não Pode avisar que aqui nois tem disposição Pode avisar que aqui nois tem disposição Olha só, big fan, olha só, big fan Você gira de batom pulando a treta do soco O ratona te é caixar Olha só, big fan, olha só, big fan Você gira de batom pulando a treta do soco O ratona te é caixar O ratona te é caixar MGs no beat, não confunda Chega, girl O ratona te é caixar